Hoje dia 5 de março, terça-feira de carnaval, o dia da esperança. A estreia do Flamengo e começa a 15ª participação do Flamengo e Libertadores Américos. Recebe na frente, avança, pode finalizar, bateu de longe, bonito e levou perigo. É isso aí, o Abel coloca nas mãos a cabeça, a Nação Rubro Negra fez o 10 da 2019. Arrascaeta bateu, William Arão desvia de cabeça e a defesa do... O Finto na entrada da área, Gabigol pode bater, chutou e mandou pra fora. Mas o Flamengo marcou presença no ataque. Tem o Salcedo na frente, tem o Sanguinete também, lá vem o Ramalho, ele bate pro gol, sobrou pro Sanguinete. Diego Alves não segurou. Já, já, PVC, porque o jogo não para, arrisca de longe, Diego Alves defendeu. Fernandes bateu e... Gouve é pro Hernandes, Hernandes cruzou, buscou o Salcedo, opa, foi na direção da casinha, mas tava lá. Fernandes, bom perigo, Sanguinete, passou o Salcedo, bateu, que isso, Diego Alves! Segunda bola, Torrico emenda pro gol, Diego Alves tá pegando tudo! A segunda bola é do Flamengo, René de longe, René soltou o goleiro, voltou a defender o Carlos Lampi. O Flamengo toca, cadencia o jogo, o William Arão arrisca de longe, erra o alvo. Olha, cruza do outro lado, Salcedo, livre no meio, bate, Rodrigo Caio gigante! Envile, Santa Catarina torcendo pro Mengão, e o Bruno Henrique arrisca pro gol! Não, ele acompanhou, cruzou, Rodrigo Caio, corta, volta, Segovia por baixo, firme, Rodrigo Caio! Facilidade impressionante, o Torrico, ele chuta, Diego Alves defendeu! Ih, rapaz, cara se enrolou, Arão, Everton Ribeiro bateu pro gol! E o Gabigol, tá pro Henrique e pro Gabigol, é agora, tocou!